Fala aí galera, beleza? Aqui quem falou de hoje, sejam bem-vindos pra mais um vídeo. Galera, seguinte, tô de volta aqui no canal, trazendo a vocês mais um vídeo e dessa vez um vídeo que eu não estava programando trazer, hoje não ia ter vídeo aqui no canal, mas eu decidi soltar um vídeo aqui porque hoje a Rockstar publicou em suas redes sociais e na sua página da Rockstar Games uma nova DLC. Mas calma aí, fica ligado nesse vídeo que você vai saber tudo que ela divulgou. E lembrando aqui no começo, se você gostar do vídeo, clica aí no botão de like, se inscrever e ativar o sininho de notificações. E bom, enfim, não vou ficar me enrolando muito, vamos lá pro vídeo, o vídeo tá top, fica aí com o vídeo. Bom galera, acabou que hoje a Rockstar liberou algumas informações da próxima DLC do GTA Online, Transform Races, ou como será chamado em português, Corridas Metamorfose, o que eu acho um pouco merda esse nome, espero que não seja. Enfim, um tempo atrás a Rockstar tinha divulgado na DLC Smuggler Runs que tinha uma DLC de corridas pra sair, e no caso divulgaram apenas uma screenshot daquela época. Mas hoje, dia 6 do 10, a Rockstar liberou algumas outras informações sobre como vai ser essa DLC. Seguinte, pra começar, vai ser uma DLC de corrida, eu acho que vai ser a terceira ou quarta DLC, se eu não me engano, teve a Cane Instants Part 1, a Cane Instants de veículos especiais. Eu não lembro se teve outra, mas tá vindo outra DLC de corridas pro GTA. O que Rockstar disse foi o seguinte, misture tipos de corridas e de veículos instantaneamente, à medida que troca entre terra, céu e mar, nas corridas Metamorfose, a próxima evolução das corridas acrobáticas do Grand Theft Auto Online. Salte direto das curvas de uma corrida de rua no centro da cidade para um jato em alta velocidade sobre Los Santos, depois mergulhe de cabeça no Rayton Canyon em um jet ski. As corridas Metamorfose são novas pistas acrobáticas, únicas, que alternam entre terra, céu e mar, sem interrupções e possuem a maior variedade de tipos de veículos disponíveis, de supercarros e off-road até barcos, aviões e helicópteros. E até um pouco de paraquedismo, por que não? Tá, dá pra ver que a Rockstar ficou meio louca, né? Cara, isso aqui vai elevar as corridas acrobáticas a um outro nível. Pensa bem, você tá numa corrida acrobática e de repente você pega um power-up que teu carro vira um avião. Mano, vai ser muito insano isso. Você pode pegar um power-up ou virar um barco, um avião ou um helicóptero. Cara, vai ser muito maneiro isso. Sem contar também que você pode estar na água com um jet ski ou blazer aqua, pegar um power-up e virar um carro novamente. Cara, isso vai ser muito maneiro. E ela ainda disse, aguarde o lançamento das corridas Metamorfose esse mês. E adição dessas novidades ao criador de corrida ainda este ano. Juntamente com um novo conjunto de acessórios acrobáticos, proporcionando tudo o que você precisa para criar suas próprias competições insanas. E bom, ela deixou uma foto aí, que é essa que tá aparecendo aí agora, que é de um boneco com o trabuco e com uns acessórios ali que ainda não tem no jogo. Atento para esse parágrafo. Aguarde o lançamento das corridas Metamorfose este mês. Sendo que até dia 21 de novembro tem veículo da Smugler Run ainda pra sair. Uma coisa que ela não deixou muito explicado é se essa Smugler Run vai acabar por aqui. E os veículos que estão pra sair, vai sair nessa DLC, uma nova DLC. Isso ainda não foi confirmado, mas como ela disse este mês, eu estou desconfiado que será na próxima terça-feira, dia 10 de outubro. Mas aí também tem outras opções, ou pode ser dia 10, 17, 24 ou 31. Sendo que ainda temos aí 4 quarta-feiras no mês de outubro. Corridas Metamorfose não são a única atualização de jogabilidade que chegando no GTA Online nessa primavera. E um custo, um todos contra todos, em que o jogador corre contra o relógio para se salvar. Tendo que passar sua sentença de morte a um oponente. E pelos ares, em que você pode viver suas fantasias de piloto de caça e mandar a oposição rodopiando para a morte. Aí logo em seguida ela divulga a foto do F-81 Hunter. Que é o helicóptero aí que tem pra sair ainda, que é o famoso Hunter que fez a aparição lá no GTA San Andreas. Eu não me lembro se fez em outro GTA. A Rockstar ainda disse. Os hangares do aeroporto de Los Santos e de Fortes Zancudo terão que abrir espaço para as futuras novas opções aéreas. Incluindo o letal e muito solicitado helicóptero de ataque Hunter. Guerreiros de estrada também podem esperar ansiosos por novidades não tão distantes. Incluindo o classudo super carro, coil ciclone e ameaçador vigilante. Que é o carro do Batman que está programado para sair aí dia 31 de outubro. E por fim ela termina dizendo. Além disso o GTA Online receberá mais conteúdo ainda este ano. Incluindo novos veículos armados e atualizações no catálogo da Legendary Motorsport. Novas propriedades chegando ao mercado via Maze Bank Foreclosures e mais. E no final ela ainda deixou 3 pontinhos ali e deixou meio que um suspense no ar. Será que vamos ter mais que uma DLC este ano? Eu acho complicado. Eu estava esperando DLC este ano em dezembro. Ali ela falou este mês ainda. Não sei pode ser que tenhamos este mês e depois em dezembro. Porque sempre tem DLC em dezembro né cara. Isso aí é de ler já no GTA Online. Pode não ser coisa nova. Mesmo sendo adição na parte da DLC de Natal. Mas sempre está tendo coisa nova. Uma coisa que vai ser top é essa corrida aqui. Da DLC das corridas. Que vai elevar as corridas acrobáticas a um novo nível. Mas enfim. Ficou algumas coisas aí que não foram muito bem entendidas. Eu não sei se vai esperar acabar esses veículos que vão sair. Ou se vai sair essa DLC. E alguns veículos vão sair como parte da Transform Races. Vamos aguardar aí para ver o que vão fazer. Mas enfim. Esse foi o vídeo. Se você gostou não esquece. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. E é isso. O meu vídeo anterior está aparecendo aí em cima no card agora. Clica aí. Vai lá e confere. Tenho certeza que você vai gostar. Tá certo? Mas enfim galera. Vou finalizando por aqui. E é isso. Falou. Tchau. Fui. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri